A Vida de Jane Jane nasceu na Inglaterra por volta de 800 d.C. Filha de uma mulher anglo-saxônica e um soldado franco. Ela nasceu alguns minutos antes de seu irmão gêmeo fraterno Alec. Jane e Alec exibiram fortes habilidades psíquicas que eram evidentes mesmo em seu estado humano. Aro tomou conhecimento de Jane e seu irmão através dos pensamentos de um nômade visitante. Aro demonstrou interesse em adicionar Jane e seu irmão à guarda, mas decidiu esperar até que tivessem idade suficiente para transformá-los. Os Volturi já haviam instituído suas regras sobre crianças imortais e os deixaram aos cuidados de seus pais. Seus talentos não haviam assumido uma forma focalizada naquele momento, mas coisas ruins tendiam a acontecer com pessoas que eram indelicadas com os gêmeos e com sua família e a boa sorte seguia aqueles que eram amigáveis a eles. Aro foi informado da situação por um nômade que sabia do interesse de Aro pelos gêmeos. Aro correu para a vila, chegando bem a tempo de interromper a execução. Devido à dor que Jane experimentou enquanto queimava na fogueira e a raiva que sentia pelos moradores, seu poder assumiu uma forma mais acentuada após sua conversão em vampiro. Ela ganhou o talento sobrenatural de infligir a mesma dor ardente a outros na forma de ilusão. Jane se tornou um dos membros mais valiosos da guarda dos Volturi, junto com seu irmão Alec. Cerca de uma década depois de se juntarem ao clã, Jane e seu irmão mostraram seus poderes pela primeira vez em batalha e aniquilaram o clã Romeno, que tinha um exército de mais de 100 recrutas. Desde então, eles são conhecidos mundialmente como os dois vampiros mais poderosos que já existiram e são considerados a pedra angular das habilidades ofensivas dos Volturi. O poder de Jane era tão assustador que ela passou a gostar de infligi-lo aos outros e de receber respeito por seu poder. Ao longo dos séculos, ela absorveu parte da personalidade sádica de Caius no processo. Personalidade e traços Jane tem uma personalidade muito sombria e sádica e tem um grande prazer em usar seu dom para torturar outras pessoas. Ela se irrita facilmente quando seu presente se torna inútil e é aí que seu profundo ódio por Bella começou. Ela mostra um forte ciúme em relação à Alice, pois Aro fica ainda mais impressionado com o presente de Alice do que com o seu. Ela adora Aro e está feliz por estar na presença dele, embora essa adoração se baseie principalmente no poder de Chelsea. Jane gosta de seu presente, do respeito e do medo que isso lhe traz. E ela nunca perde uma oportunidade de usá-lo em alguém. Mas apesar de sua personalidade, ela parece ter um relacionamento muito forte e amoroso com seu irmão gêmeo, Alec. E além de Aro, Alec parece ser a pessoa que ela é mais próxima. Parece também que Jane tem um lado ciumento, pois ela não gosta quando Aro deu à Bella um presente extravagante, um colar de diamantes. Poderes e habilidades Jane possui um presente formidável, que demonstrou amedrontar até os vampiros mais fortes. Por esse motivo, ela é temida e respeitada entre os guardas dos Volturi e o resto do mundo dos vampiros. Seu dom é criar uma ilusão de dor ardente, engana a mente de seu alvo, e o faz acreditar que o corpo está realmente sendo queimado vivo. E, portanto, a dor atormentadora é sentida em todo o corpo. Uma pessoa em quem ela usa seu presente, imediatamente sente uma dor insuportável de fogo, cai no chão e se contorce de dor. Embora seja apenas uma ilusão, tem força suficiente para incapacitar qualquer indivíduo e transformá-lo em um alvo indefeso, razão pela qual esse poder assusta muitos vampiros. Disse também que Jane pode controlar o nível de dor que ela causa às vítimas. Em contraste com o presente de seu irmão, que leva algum tempo para entrar em vigor, Jane trabalha muito rapidamente. No entanto, embora o presente de seu irmão seja capaz de trabalhar em vários alvos ao mesmo tempo, o de Jane só pode trabalhar no objeto de seu foco. Desde que encontraram Jane e Alec, os Volturi nunca brigaram uma luta em que estava em desvantagem. A única exceção ocorreu durante o confronto entre os Volturi e os Cullen e suas testemunhas. Jane com seu presente ardente e seu irmão Alec com seu presente entorpecido são os pilares da ofensa dos Volturi. Juntos, eles são uma das principais razões pelas quais os Volturi são chamados de invencíveis. Apesar de quão poderoso é seu dom e da reputação que ela e os Volturi deram, ela é frustrada por uma pessoa, Bella Swan. Isso é mostrado em Lua Nova durante seu primeiro encontro. Essa imunidade atrai instantaneamente a raiva de Jane e depois o ódio por Bella. Durante amanhecer, quando os dois vampiros romenos restantes, Vladimir e Stefan, estão discutindo os poderes ofensivos dos Volturi, eles mencionam que, apesar do poderoso dom de Kate, não é páreo para os de Jane. Como seu poder nunca foi frustrado antes, ela aparentemente carece de treinamento físico para a batalha. Aparência física Jane é descrita tendo menos de um metro e meio de altura e tem um corpo minúsculo, com cabelos castanhos escuros e finos e curtos. Ela poderia ser facilmente confundida com um menino pré-adolescente. O rosto é angelicalmente bonito em sua aparência infantil e adorável quando está animada. Bella descreve como tendo um rosto excepcional que faria um anjo de Botticelli parecer uma gárgula. Seus olhos estão arregalados e os lábios cheios. Enquanto sua voz infantil é descrita como alta e fina e geralmente fala com um ar de apatia ou tédio, mas mantém uma presença dominante devido ao medo que ela fornece com seu poder. Nos filmes de Crepúsculo, ela é retratada como tendo longos cabelos loiros amarrados em um coque. Como no resto dos Volturi, seus olhos são de cor vermelho escuro que escurecem quando ela está com sede. Jane e seu irmão Alec servem como dois dos membros da guarda mais bem classificados e, portanto, usam as capas mais escuras entre os guardas. Se você chegou até o final, dê o seu like, se inscreva, deixe seu comentário e se preparem, pois teremos muito mais. Até a próxima!